Próximo. Boa noite, tio Chico. Boa noite aí pra todos aí que estão assistindo aí a excelentíssima live do senhor. A minha dúvida é o seguinte. Sei que o senhor tem a opinião um tanto quanto incisiva no que se refere às CG160. Eu tenho uma em 2018. Até agora, tranquilo, tá com 60 mil rodado, mas sem dar dor de cabeça. Minha dúvida é se o senhor recomenda que eu sigo. Vamos pausar aqui, vamos pausar aqui. Eu não sei nem o nome do amiguinho. Mas peraí, vamos botar aqui rapidinho. Segura, hein? Peraí, ei, ei, ei. Segura. Peraí que eu vou botar o ódio dele agora. Segura aí, hein? Tá com 60 mil rodado, mas se refere às CG160. Eu tenho uma em 2018. Até agora, tranquilo, tá com 60 mil rodado, mas sem dar dor de cabeça. Minha dúvida é se o senhor recomenda que eu segure, que eu passei pra frente, enfim, o que o senhor recomenda fazer? levando em consideração também o que o senhor falou das três perguntas, né? Eita porra! Minha pergunta é essa aí. Sou do interior da Lagoas. Isso aí, tamo junto. Amiguinho! Peraí que eu tenho que ficar aqui, porque você sabe, né, que a gente tem que abaixar quando o negócio tá pegando. É o seguinte, amiguinho da CG. Ai, ai, ai. Peraí, calma. Deixa eu ver se melhora aqui a situação. Ó! A sua já tá com 60 mil? Eita! Eita! Passou perto. Seguinte. A sua já tá com 60 mil. Eu não sei nem seu nome, amiguinho. Você não botou nome. Vende essa bosta logo, velho. Vai pôcar. 60 mil, filho. É o limite. Você não tá vendo, não, a situação? 60 mil é o limite. Passa logo essa bomba. Agora fala a verdade pro outro, filho. Tá feio. Falta pouco, velho. É só a contagem regressiva. Acho que não aguenta nem mais 2 milão. 2 milão de quilômetro. Beijo, amiguinho. Vende logo essa bosta. Ainda bem que saí dessa onda, hein? Eita, zola. Um beijo pro amiguinho aí, porque eu não sei o nome dele, não. Próximo!